Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, trago uma homenagem muito especial. O homenageado de hoje é Rony Hills. Rony Hills, pessoal, para quem não sabe, é aquele criador da personagem A Velha Surda, que é o seu personagem mais famoso. Rony Hills, pessoal, ele que fez quadros na Praça é Nossa e também na Praça da Alegria, entre outros programas. Rony Hills também era formado em veterinária e ele não se importava muito em ser reconhecido na rua. Muitas vezes ele andava livremente e dificilmente alguém o reconhecia, pois ele era uma pessoa muito simples. Estamos aqui para trazer à tona a vida e recordando momentos da sua carreira e também contando um pouco da sua história. Peço que já se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Se você ainda não é inscrito, ajude o nosso canal se inscrevendo e deixe aí nos comentários quais vídeos vocês gostariam de ver no nosso canal. Vamos lá! Ronald Leite Hills, mais conhecido como Rony Hills. Ele nasceu, pessoal, no dia 9 de setembro de 1936, em Campo dos Goitacazes e faleceu no dia 16 de maio de 2001, em São Paulo. Foi um médico veterinário, humorista de rádio e televisão brasileira. Sua criação mais famosa foi a Velha Surda, protagonista do quadro da Praça da Alegria e da Praça é Nossa. Rony Hills, pessoal, faleceu com apenas 60 anos. 34 anos de idade. Além de ator, também trabalhava como médico veterinário e era presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários. Até o ano de 2000, ele era diretor do Sindicato dos Artistas. Em 1981, foi contratado pelo atual SBT. Em 1987, depois de rápida passagem pela Praça Brasil da Bandeirantes, voltou ao SBT para o lançamento da Praça é Nossa. Nesse programa, Rony Hills interpretou, até a sua morte, as personagens. Velha Surda, Filadélfio e Explicadinho do Bordão. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes, mas prossiga. O senhor gosta muito de queijo ou o senhor é parente do ratinho? Rony Hills, eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Rony Hills, pessoal, infelizmente faleceu de um câncer linfático em 2001. Desde o dia 3 de janeiro do mesmo ano, ele se encontrava internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O humorista deixou a mulher, Omara, e o filho, Cassiano Ricardo Hills. É um bico pra você? Era um bico, mas era um bico bom, né? Você se divertia? Me divertia, dava pra sustentar a casa dos meus pais na época. Ganhava dinheiro? Ganhava. É? Minha satisfação era ir no supermercado, comprar tudo, porque nós estávamos passando uma situação meio difícil, né? E que personagem você fazia naquela época? Eu fiz o... Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Gostemos das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. A velhinha surda surgiu quando ele escreveu um velho surdo. Tanto que o personagem veio escrito, a redação era no masculino, né? E eu, como outros colegas já tinham feito o velho surdo, eu falei com ele assim, eu falei assim, eu vou fazer um velho, eu posso fazer uma velha? Ô, meu filho, faz o que você quiser. Olá, como é que vai, meu amiguinho? Eu tô te conhecendo. Eu sou apenas uma mulher. Ah, sim, é o famoso boxer, né? Eu sabia, eu sabia. Escuta aqui, vamos ter uma conversa prática. Ah, fez plástica, né? Plástica. Mas você fez plástica hoje, só no rosto? Olha, aguentar a senhora é um custo, viu? Ah, num busto também, né? Um custo. Vivo, vamos acampar comigo. Eu arrumo o lampião. Ah, isso que é bom. Eu preparo tudo pra dormir. Isso que é bom. E você arma a barraca. Aí é ruim, minha querida. Ó, querido, ó, querido Clementina. Cacilda. Eu conheço vocês de algum lugar. De onde é meu, é... Ai, começou a confusão. Ah, da televisão, é... Escuta aí, vocês são famosos quem? Vá embora. Sai de fininho, tá bom, vovó? Chitãozinho, chororó? Ah, meu Deus do céu. O que é essa visita aí? Ah, a senhora realmente não está bem. Ah, é papai de Belém? Ah, o que é o seu namorado, hein? Senhora, me deixa em pranto. Ah, se não sabe. Olá, como é que vai, meu biquinho? Como bem passado. É? Eu acho que eu vou andando. Ah, está pensando, né? Vi que essa daí é da breca. Aí diz a unheca. Ah, no carnaval diz a unheca. Aí até muita gente que é assim, né? Chega no carnaval esse pessoal aí. Ah, no carnaval diz a unheca. Rony Hills, pessoal, viveu de uma forma simples, humilde, e ele sempre estava reunido com seus amigos. Em certa entrevista, já no final da sua vida, ele fez uma participação onde ele mostrava os personagens que ele havia criado durante a sua carreira e a forma que ele mostrava, ele contava a sua facilidade em fazer a mudança de voz. E assim, a facilidade que ele tinha interpretar cada um dos seus personagens. Ele, que se destacou muito na televisão, não poderia ficar de fora dessa homenagem. Para ele, para a sua simplicidade, o seu jeito humilde de agir com as outras pessoas, e pelo excelente profissional que ele era, segundo seus colegas de trabalho, essa é a nossa homenagem. É isso aí, pessoal, Rony Hills, infelizmente, ao falecer, ele foi cremado, aqui no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo. A família não divulgou o que fez com as suas cinzas. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo. A família não divulgou o que fez com as suas cinzas.